A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe está preparando mais um grande evento para 2015. É a terceira jornada da saúde, que contará com palestras com Clóvis Barros Filho e Mário Sérgio Cortella. Apresentações culturais ainda fazem parte do evento, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de maio. Então nós estamos esperando um grande público, como um sucesso que nem foi lá nos anteriores. E por isso eu faço agora aqui um convite a todas as pessoas, a toda a comunidade de caçadorianos como um todo, que venha participar de mais essa jornada da saúde da Uniarp. Podem participar acadêmicos, profissionais e comunidade em geral. Os acadêmicos com carteirinha terão desconto. A Semana da Saúde também está nessa mesma linha, então é uma oportunidade para todas as pessoas virem buscar o conhecimento que esses dois palestrantes têm. Mais informações podem ser obtidas através do site www.jornadadasaude.com.br. E as aulas da UAMI reiniciaram com diversas atividades sob coordenação da Uniarp e visam a socialização de pessoas acima de 40 anos. Nesta terça-feira, as veteranas receberam as caloras, que iniciaram agora no ano de 2015. Existe um núcleo comum. O que isso quer dizer? São disciplinas que toda aluna vai ter que vivenciar, estudar. Por exemplo, psicologia, filosofia, área de saúde, arte e cidadania. São dois anos. Passados dois anos, elas têm uma formatura. Depois disso, elas vão participar de oficinas que, no caso, a gente vai ofertando a elas conforme o gosto, conforme cada turma solicita. Ainda há vagas disponíveis para os interessados em ingressar na UAMI. O ingresso apenas nos procura, trazendo, no caso, a URG e CPF, faz a sua matrícula e começa a iniciar suas aulas, todas as terças-feiras, das duas às cinco horas. Essa edição do Niarpe em Ação fica por aqui. Até a próxima!